Bom dia, dessa vez o nosso passeio vai ser em Minas Gerais, vai ser em Poços de Caldas. Por enquanto nós estamos embaixo da serra, estamos na cidade de Águas da Prata, aqui em São Paulo. Então logo logo nós vamos pegar uma aguinha aqui na fonte e logo logo vamos começar a subir ali no início da serra para ir para Poços. Aqui Águas da Prata pertence ao estado de São Paulo ainda. Aqui tem uma água muito boa, ela é uma água famosa, Águas da Prata. Estamos indo na fonte ali, exatamente a fonte que engarrafa. Aqui, essa é a famosa Águas da Prata. E aqui é um parque. É um parque dentro da mata praticamente. E dependendo da hora do dia, aqui tem muito macaquinho por aqui. Tudo sagui. Depende aí do dia, da hora, os macaquinhos vêm. E nós estamos já pertinho de Poços. O começo da serra é ali. É uma serra bonita, tem um visual bonito. Logo, logo estaremos para lá. Vou dar uma parada aqui. Depois eu mostro para vocês as acomodações do hotel. E depois os passeios lá em Poços de Caldas. O que é o dia e o dia e o dia? E aí? Se tira aår, se tire. E aí? E aí? Não é o que? Só que é o que estou fazendo com o senhor. Música 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 Vamos sair agora para almoçar Esse morro aqui em frente é o Morro do Cristo Dá para ver o Cristo lá em cima Certamente vamos fazer um passeio até lá em cima E a vista lá é dilumbrante Muito bacana Então essa é a rua principal É uma boa vista daqui Ele fica bem localizado, fica bem no centro O comércio aqui é ótimo Ali já tem um supermercado bom ali, o Bretas Então estamos bem localizados Tem bons restaurantes aqui Tem um bem ali, naquele todo abóbora ali Certamente é ali que a gente vai fazer a nossa refeição Então vou desligar Que depois a gente vai dar uma descansada da viagem E aí depois a gente começa a fazer nossos passeios Vamos ver aqui um pouco do movimento E do comércio da cidade O interessante aqui nessa cidade é a largura das ruas Parece uma metrópole Parece que a gente está no centro de uma capital Ali na esquina fica nosso hotel Eles dois prédios de esquina lá Ai, tem tempo de reservação Não, quer ir embora Não tem espaço? Não tem espaço, chega Tá ali, tá rápido? Meu carro? Mas não tem espaço A CIDADE NO BRASIL 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 50 degraus A CIDADE NO BRASIL 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 E aqui eles têm as rochas todas que a gente vai ver aqui é tudo rochas vulcânicas de formação de milhões de anos então é aqui que a gente vai ver a pedra balana vamos começar a subir aqui vamos começar a subir aqui agora não dói então fazer o que? eu tô tirando é a mamãe com o pau abaixo ó, eu tô tirando vem aqui 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 vai vai Todas as rochas de formação vulcânica, dá pra ver que elas são todas porosas. A CIDADE NO BRASIL Muito legal Deu cuidado aí É bonito local Interessante Então aqui é a famosa Pedra balão Outro ponto aqui do passeio Aqui em Poço de Caldo Aqui em frente à fábrica da Danone Essa construção aí Azul e branca É a fábrica da Danone Tem uma parada aqui imperdível Que é o Rei do Queijo Aqui tem de tudo E mais um pouco Muito boa loja Sortida Doces, queijos Muito boa loja Vale a pena Fazer essa parada E é fácil de encontrar É só perguntar onde que é a Danone Que você encontra Facinho aqui Até aqui Tem muita coisa aí Vinha uns artesanais também Elas cachaçinhas Pra quem gosta Tudo artesanal Legal Legal Queijo muito bem feito Doces também É uma loja completa Vale a pena parar aqui Então não se esqueça Em frente à fábrica da Danone É praticamente a entrada da cidade Ali é Ali é a pista Bem na entrada da cidade A gente vai passar aqui em frente Cachoeira Cachoeira Véu das Noivas É um ponto Eu acho que talvez O mais turístico Daqui de Poço de Calda Vamos lá ver a queda É um bonito passeio também Aí está Essa é a Essa é a É a Cachoeira É a Cachoeira Do Rio das Noivas Essa é bem pouquinho a água É em comparação com fevereiro Tinha muito mais queda Inclusive ali no meio também É Mas Já vim aqui E já percebi Muito menos queda do que isso Não é? Vamos descer lá? Vamos dar uma entradinha aqui também Para ver as coisas Né? É Aqui está ela E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL